O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, protocolou uma ação direta de inconstitucionalidade contra a regra do indulto natalino, editado pelo então Presidente da República, Jair Bolsonaro, no ano passado. Segundo Aras, a norma ampliou de forma excessiva e desproporcional o alcance do benefício. As informações com Rocine Gomes. Na ação, o Procurador-Geral da República questiona o indulto natalino do ex-presidente Jair Bolsonaro, que beneficia condenados por crime cuja pena prevista não exceda cinco anos. Para Augusto Aras, a medida levaria a um desencarceramento em massa e sem critérios, de pessoas condenadas por delitos como homicídio culposo, lesão corporal grave, importunação sexual, estelionato e porte ilegal de arma de fogo. Diante da relevância da matéria e do significado para a ordem social e a segurança jurídica, o relator, ministro Luiz Alberto Barroso, adotou o rito previsto que autoriza o julgamento da ação diretamente no mérito pelo plenário, sem prévia análise do pedido de medida cautelar. O ministro requereu informações à Presidência da República a serem prestadas no prazo de dez dias. Em seguida, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República sucessivamente vão ter prazo de cinco dias para se manifestarem.